E fala aí galera, beleza? Aqui traz o vídeo pra vocês, é Rafa Gameplay E hoje eu vim trazer mais um vídeo top da nossa série de mini titãs, tá? Mas antes de tudo, não se esqueça já de deixar o seu like, se inscrever no canal no botãozinho vermelho Ativando o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos e pode soltar a vinheta Bom gente, pra quem não viu o nosso último episódio, a gente veio parar aqui na prisão, tá? Aqui nos mini titãs, certo? E eu falei que nesse episódio a gente ia fazer o torneio, e a gente ia fazer o que? Sim, a gente ia fazer o torneio Mas antes, eu quero fazer uma batalha, bora fazer uma batalha contra o Mariposa Bora rular com a batalha Vamos lá então Robin vs Mariposa Assassino Level 12, level 14, level 15 É um personagem forte Bora colocar então o Redex, ele e ele Pronto, cara, nossos titãs, né? Vamos lá então Se você ainda não segue o Instagram do canal, vai lá cara, correr para seguir, ok cara? Vamos lá então gente Partiu? 3, 2, 1 Ação Pronto, agora a gente tem a terra aqui, pronto Boa É assim, é? Fica aí paradinho, a gente só vai utilizar o merengue de você Quer dizer, o Redex é utilizar, né? É, o Redex mesmo Bom, cara, o Redex ele é muito forte, cara Eu gosto do personagem aqui do Redex O bom do Robb é que ele pelo menos não vai dar dodge com esses ataques aqui do bumerangue Não, 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 ele vai utilizar em nós Nossa, 10 Tirou 10 na nossa vida Estreio, Mariposa, não tem o próprio boneco dele Né? 52 Eita, pei Vamos lá então Silk tem 54 De vida Né? Vamos esperar então aqui chegar, encher a barra Não Só sei o que é muito forte Ah, não, ela utilizou o tofu Poxa Não Ela vai utilizar a dancinha, mas a gente não vai deixar ela utilizar Nossa, eu sei o que tem dois coisinhas douradas Boa, 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 boa Utilize isso, Robin Boa, Robin Ganhou No full, não, centro disciplina do jogo É muito rápido Estamos com 5 mil de dinheiro, né? Vamos lá então Redex level 17 Bora colocar o que? Power pro Redex, cara Porque o Redex merece power, né? Redex, se você não puder os campeões Melo Redex Bora lá então Partiu então Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Meus amigos Boa, galera Bora que sim, bora, né? Galera Partiu, por isso você também, como eu falei Não segue o Instagram Porque não vai lá Bora seguir Tá? Odeio vocês com força Vamos ver quantos minutos a gente está de vídeo A gente já está 3 minutos de vídeo E bora fazer o torneio da prisão, né? Agora sim, gente A gente vai fazer o, inicialmente, o torneio da prisão Torneio da galerinha do bem Do disciplina para jovens Eita, quantas pessoas tem? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, não é tanto Mas é muito Ao mesmo tempo Né? Bora lá Robin vs Pedro 3 Coitado Level 13 Level 11 Vamos lá Bora utilizar, então Ele Redex E o Robin Bate Amigos, né? Bate Amigos, galera Vamos lá, então A gente já está 4 minutos de vídeo, ó Vai lá, Robin Você precisa Você merece Ganhar esse torneio A mamãe A mamãe Não vai ganhar Não vai, não Que triste Né, mamãe? Bora, então Ganhamos Bora utilizar trocar pro Alfred Porque o Alfred merece Ele tira Eita Ele tira 30 de dano No nosso adversário Não Nossa, tirou 8 Ai, é bastante até, né? Não Ele vai utilizar o barril Não Eu vou utilizar isso daqui Tome Mais 3 de bifo Quer dizer Bora lá, então Nosso Alfred evoluiu pro level 14 Isso é ótimo Para nós A gente não utilizou o besouro azul, cara A gente tem que utilizar o besouro azul Alfred level 14 Bora colocar vida pra ele Porque o nosso Alfred merece vida Né? Vamos lá, então Bora lá, então Robin versus Maripose de novo Maripose de novo Robin versus Maripose assassina Leva 17 Leva 16 Leva 16 Bora pegar o Alfred Bora pegar ele Na hora de começar com o Alfred Porque o Alfred merece, cara O Alfred também vai curar nós, né? Isso que é o bom Vamos lá, então 2 1 Gol É assim? Vamos lá, então A gente vai ganhar esse torninho O rápido possível Bora curar todo mundo aqui O Alfred está curado Todo mundo está curado agora Esse ataque dele Esse daí é o ataque Dos sonhos dele, né? Para que vai acabar com nós Rapidex Nossa, tira 3 de vida Não, não vou deixar você utilizar Mais nenhum ataque, não, meu filho Tome Abelha, abelha Minha amiga Oh, abelha Nossa, o Robin Poxa vida É muito forte, cara Esses caras Nossa, está tirando 10 Surtudo É melhor a gente ficar Com vida Do que a gente Ficar sem vida, né? Então, galera Nossa, a tirou mais 13 de Power Não Nosso Alfred Já vai Já vai se for O Alfred É o único nosso Aqui Ele vai ajudar Nós a ganhar Nossa, cara O Alfred 12 de Power E agora 52 Não Ah, não 13 de Power Não Calma aí Calma aí Boa Pegamos o Tofu O nosso Alvo Não Deixa você Dorme um pouquinho Estrela Negra Estrela Negra Boa, boa, boa A gente ganhou Boa, gente A gente ganhou Nossa, gente Está 8 minutos De vídeo Ciborgue Level 18 Evoluiu Que bom Que evoluiu, né? Um pouco Bom, gente Bora lá, então Mais 6 de vida Para o nosso ciborgue Ele está com 67 de vida Tá bom Né, gente? Agora vamos ver Quem a gente vai batalhar Agora a gente pegou Um Tofu misterioso, hein? 3 de vida Para os nossos amigos Aqui Esse cara É Robin Versus Robin Versus Peter O Yoster Puff Deve dizer Nossa, ele tem o Redex Vai ser o Redex Vai ser o Redex Ele Ele Porque o nosso Lofo Ele está com 27 só de vida Meus amigos Teen Titan Bora lá 3 2 1 Ação Ah, ataque dele é Não, vou já tirar 30 de vida dele Boa Deu um Tofu Para nós, hein? Bora lá Então Partiu Acabamos com você O Redex Vamos fazer o Redex Versus o Redex Calma aí Só quero utilizar Power Né Vai lá Redex Redex Versus o Redex Boa A gente precisa A gente precisa Colocar ataque dourado No Redex Errou Boa Deu Dodge Amigos Boa Bora acabar O Redex Nossa É mais forte Que o seu Não dá Dodge Não Deu Dodge Dex Bora colocar o Cyborg Né O Cyborg é forte Boa Ah não Né Se não, hein Bora colocar aqui Também nele Né Dá Dodge Boa Deu Dodge Deu Dodge Também Nossa Boa Não escapa Não Deu Dodge Cara Nossa O Redex Tá indo Pro fim Deu Boa Vai 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 Não Desvia Não Desvia Oh que raiva Desvia Desviou Hum Não Nossa Tirou 14 Da vida Do nosso Boa Não Não A gente vai ganhar Para de Deu Dodge Não tem como errar O do Robin Toma O Robin Nunca erra A gente ganhou Depois dessa luta Épica Nossa A gente perdeu O Redex E o Alfred Isso é incrível Né Bora Colocar Seis Vida Para o nosso Doutor Luiz Né Partiu Doze Minutos Já de vida A gente Está Em Galera Esse Peter Forte Da vida 14 De tofu Picante Começou Bem Começou Bem A batalha É o Dr. Luz Não Dr. Luz Não É o Irmão Sangue Depois a Rose Wilson Depois Acho que Não sei Parece ser A Dinks Né Não sei Bora lá Então Gente A gente Vai Conseguir Três Minutos De vídeo A gente Está Também Robin Versus Irmão Sangue Level 7 Level 16 Level 20 É Tá Bom Poxa Cara A gente Vai ter Que utilizar Esses dois Aqui Não Eu vou Colocar O Alfred Por que Colocar O Alfred O Alfred Já Vai vir Com cura Cara O Alfred Vai poder Curar Todo mundo Só Bom Ele vai Poder Curar Ele Próprio Também Três Dois Um Ação O O Rui Dele Que Ele Tem Aquele Não Para De Dar Utilizar Esse Ataque O Mariposa Também Tem Esse Ataque Que Eu Lembro Boa O nosso Robin Ele tá, pelo menos, já tá tudo curado Pode já tirar 30 da vida dele Dorme um pouquinho, aê Não Nem assim adiantou você ter se curado com o Tufu Boa Bora colocar o Alfred, cara Nosso Alfred, amigo Bora lá, então Vou utilizar esse último ataque Porque, pelo menos, já vai tirar tudo dele Boa Robin, Robin, sendo Robin Forte como sempre Não, cara Para, mamute, de utilizar esse ataque Bora lá, então Não, não se mete com o Robin Tome isto Boa 52 mais 13 de... Né? Ganhamos mais jindim para nós, cara Para depois a gente conseguir comprar mais bonecos Agora vai ser Robin vs. Rose Wilson Robin vs. Adam Noturna Eu não sei porque o dela tá Adam Noturna Mas ela se chama Rose Wilson Eu vou querer utilizar o Alfred Mesmo o nosso daqui, ó Começou Começou aqui Bom, galera Partiu, então 16 minutos já de vídeo Quase 17 2 1 Ação Né? Bom, a gente vai começar Falando com o ataque bom Não, para Para de fazer isso Você não vai utilizar mais nenhum ataque destra Poxa, a vida Já deu 14 de power Mas eu acho que já deu 22 Errei Tome isto Não se mete com a gente Partiu, então A gente utilizou mais tofu Poxa, calma aí Bora colocar o Alfred aqui Não Poxa, tira quanto? Vai tirar quanto? Nossa, tirou 40 do Alfred Nossa, cara Tirou muito Não Nossa Como a gente já vai tirar 60 Vai Boa A gente ganhou Isso daí, né? A gente não sabe se a gente ganha o torneio Mas com certeza sim De viu, gente Com certeza Ganhamos 300 grana solta Ganhamos do que? Ganhamos O nosso Alfred Teve um upgrade Né? Level 15 Bora dar power pra ele Porque o nosso Alfred merece power Quanto power que ele tem, né? 15 de power, né? Meus amigos Vamos ver Quem é Será que é a Jinx? Cara, eu tô desconfionando que é Jinx Vamos lá, então Ó, já começamos com 10 tofu picante Tá bom A gente vai utilizar nosso último É quem é Jinx? Certei, galera Jinx? Eu não disse nada Não quer dizer Ele está apenas falando o seu nome Ah, está bom Tanto faz Vamos lutar É, vai começar a batalha Vamos lá, então Robin vs Jinx Ó, level 20 Tudo o boneco dela Bora colocar ele Ele Nossa, o Alfred não Vou ter que utilizar o Dr. Louis Não, acho que eu vou utilizar o Alfred mesmo Vou utilizar o Alfred Né? Porque O Alfred pelo menos Ele vai poder se curar Dois Um Ação Um Bora lá, então, gente Partiu, então Nossa, tiros O Alfred vai usar o Flamboesa Boa, o Alfred Se cura aí Boa O Alfred se curou, cara O Alfred vai se curar Não Vou deixar não, Jinx Se você fazer esse ataque não Nossa, o Alfred A dela vai mais rápido Do que a nossa Tchau, Jinx Até a próxima, Jinx Pronto Nossa, agora ela tem o Darkseid O bom que Todos os ataques dela Praticamente Quer dizer O ataque do Darkseid é De recarregamento Daquela Recarregamento Porque eu Vai ter que esperar Pra ele não ficar Batendo assim Ai É dourado Dele Poxa Não, não vou deixar não, cara Não vou deixar você fazer isso Não Tchau Boa Gente Nossa, cara Eu vou ler meus dois personagens aqui Ó Temos um sete mil de dinheiro Vamos lá Então Ciborg Level 19 Bora colocar o que? Bora colocar Power Por Ciborg Porque Redex Acho que pra gente utilizar Num torneio Vai ser um torneio Vai ser o Redex Né, cara Alfred Level 16 Bora colocar vida Pra ele Ó Danciando a vitória Do Robin Né Ganhamos mais um torneio Vente o torneio da prisão Rá Você sabe Né Eu nunca poderia parar Nunca Calma Nunca poderia parar Um criminoso Sei, sei Você é um verdadeiro vencedor É isso aí Agora vamos às recompensas Boa Recompensa Jinx do multiverso Vamos que top Essa Jinx Gostei Gostei Jinx do multiverso Já A gente Falta um pouquinho Pra gente completar Não falta Um pouco Praticamente Nos tentando Comer Bonecos Né Mas Tudo bom Vamos lá Então Gente Pronto Gente Prontinho Vamos ver O que vai acontecer Agora Será que Alguma coisa A gente Completou Aquela missão Né Capuz Já estava me perguntando Quando você apareceria De novo Parece que você está indo bem É com seu saída Veja Sladefake Não tenho tempo Para isso Bem Na verdade Eu tenho Já que estou preso Aqui é tudo Mais Mas isso é outra questão Acho que Eu mentiro A hora de você Me enfrentar Em uma batalha Espere Sério Vejo você No Mega Mini Campeonato Dos Mini Titãs Puxa Que? Não O que aconteceu? Nossa Cara O próximo Pessoal A gente Vai fazer O Mega Mini Campeonato Torne-se O Mega Mini Campeão Puxa Cara Puxa Não 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 Gente Eu tenho Que ver Olha o Jinx Aqui de novo Não Jinx Tchau Jinx Calma aí Gente Antes de tudo Bora ver Eu sei Eu sei que É a oferta Mas Não vai dar tempo A gente chegar Até lá Então Tem aqui Tem O Problemas Super Começa a batalha Paralisando o adversário Bom Vou colocar Esse daí Vou colocar Esse chip Pra gente Lutar Contra O Homem De Capuz Cara Tô muito ansioso Cara Você acredita? Sempre tive ansioso Pra gravar Esses vídeos Aqui Divino Titãs Tinny Titãs Partiu agora Ver o que que é Aqui Que tem de boneco Aqui nesta loja Porque eu tô curioso Pra saber Temos o A gente não tem ele Né gente A gente não tem Calma aí Daqui a pouco Eu vou atualizar A loja As noturnas Não tem também Eu acho Não sei Que é o De Wilson Irmão Sani Gizmo Eu tenho Mamã Eu tenho Ah gente Tem um bonequinho Aqui dourado Cara Eu vou comprar Pro 900 Ainda Poxa Compensa Eu vou comprar Ele também Eu vou comprar Vou comprar Até ela E E Veio Nossa Cara Veio A outra Mamã Mãe 43 bonecos Descoberto A gente não tinha O Mocier Malah Malah Aí ó A gente tinha ela já Bora lá então gente Pra ver se é um Tornil e se o Homem de Capuz Cara Porque eu tô ansioso Cara E esse Será que vai ser o último Não gente Eu vou fazer Vou derrotar o Homem de Capuz Mas eu acho que eu não vou fazer O último episódio Cara Não De jeito nenhum Cara Eu acho que eu não vou fazer Ainda o último episódio Não vai ser o último episódio Talvez Porque E acabar tão cedo Os mini titãs Né cara Eu não quero que os mini titãs Nossa série top Aqui do canal Que vocês gostam muito Acabe Só tem uma segunda temporada E essa hora Tem duas temporadas Bora Vem aqui então ver E eu vou ver só No próximo episódio Ok Não Aqui Bora conversar aqui Calma aí Bora colocar Bora ver aqui o correio Abelha versão justiça Cara A gente ganhou Nossa gente A gente aproveita Já ganhou dois bonecos Nesse episódio Cara A gente tá bom demais Né Não Ganhamos quatro ou cinco Praticamente Calma aí Calma aí Não creio que eu esteja fazendo isso Mas cyborg Tem uma coisa pra você O que é esta parada É da minha linda jeans Obrigado irmão Obrigado irmão Entregue um bilhete de amor Para a jeep Leve o dez A jeep Eita O que Opa Cê é grudento Bora ver aqui então É Cinco de grana solta Né Agora eu sou mega Mini campeão Calma aí Bora ver o que cyborg quer Robin Fala cyborg Há quantas anos Esse chip incrível Certamente eu usaria No próximo torneio Que está chegando Ah tipo Vai ser simplesmente Com o melhor Mais ultra chip Demórdia de todos os tempos Mas que bom Que você está aqui Queria pedir outra coisa Pra você Ah sim Se for ajudar Se você A terminar o chip Aham Preciso que me traga O Waffles Bem Mas Para que você Quietinho Agora Jovem Robin Simplesmente Faça o que estou dizendo Nossa gente Ele está pedindo Colecionando Outro Waffles Calma aí Eu vou fazer o que Ó Tá aqui Poxa gente Nossa cara O senhor chip Tá ali Bora lá então Eu vou querer fazer o que Bora coletar Alguns Waffles Que eu sei marido Os Waffles Onde está né Pelo menos A gente vai achando Aqui pela cidade Porque A gente viu Que tem cachorro quente O Waffles Espalhado pela cidade Um Waffles Não né Vários Waffles Acho que tem mais de oito Eu lembro um deles Onde está Tem um aqui Tinha um aqui Ah Um Waffles Aqui Tá bom Acho que eu vou Completando um Waffles Gente Mas eu acho Que eu vou deixando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Desse vídeo Não se esquece Já de deixar o seu like Se inscrevendo aí No canal No botãozinho vermelho Ativando o sininho Para não perder Nenhum dos nossos vídeos Então Falou e Tchau 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 Tchau